Música Tintubers News O Rico e Lázaro Capítulo 71 Segunda-feira, 19 de junho Eicher salva Lia e Naomi Sadraque ajuda Dalila a voltar a dormir Eicher volta para o alojamento masculino E comenta com Lial sobre o ataque sofrido por Lia Ebed tenta acalmar Gadas Daniel pede sigilo nas investigações E Val agradece o apoio do governador Zelfa pede para Nicolau esquecer as palavras de Fassur Nabucodonosor condena os guardas que permitiram a entrada de Dalila em seu quarto Ilana proíbe Rebeca de visitar o Urzabu Curta o vídeo Até a próxima Música 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 Música